DJ Maxx DJ Maxx É putaria amor, é putaria Eu falo em putaria com o DJ Maxx O cara, o cara, o cara da putaria O cara, o cara da putaria O cara, o cara da putaria O cara da putaria Fala em putaria, espera em grande DJ Max DJ Max Ela vai pra trás, ela vai encostar Encostando a peruca Ela vai pra trás, ela vai encostar Encostando a peruca, ela vai pra trás Vai, vai, DJ Max Delícia, delícia Delícia, delícia Santa gostosinha Eu vim por cima da minha vida Delícia, delícia Delícia, delícia Senta as gostosinhas, eu vim por cima da minha vida Senta as gostosinhas, eu vim por cima da minha vida Senta as gostosinhas, eu vim por cima da minha vida Senta, senta de cassete Tenta sentar periquito 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 Não pode filmar a luz Não pode acertar Não pode filmar a luz, não pode agender Isso é o DJ Max do escuro, como em você Isso é o DJ Max do escuro, como em você DJ Max, DJ Max, é putaria, mole é putaria Falei putaria com o DJ Max O cara, o cara, o cara da putaria O cara, o cara, o cara da putaria O cara da putaria Falei putaria, DJ Max Ela vai pra trás, ela vai encostar Encostando na piroca, ela vai pra trás Vai, DJ Max, vai Delícia, 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 delícia Senta gostosinho, vem por cima da minha pica Delícia, 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 delícia Senta gostosinho, vem por cima da minha pica Senta gostosinho, vem por cima da minha pica Senta, senta, senta de casseta, tenta sentar piriquito 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 Não pode filmar a luz, não pode acender Não pode filmar a luz, não pode acender Isso é o DJ Max do escuro, como em você Isso é o DJ Max do escuro, como em você Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado